Os poemas são péssaros que chegam. Não se sabe de onde pousam no livro que leis. Quando fechas o livro, eles alçam o voo. Como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos. E partem. E olhas então essas tuas mãos vazias. O maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Os poemas de Mário Quintana Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.